Aqui vem o Boom Shakalaka! E esse vídeo que eu estou lançando hoje é um vídeo que eu já lancei ao final de cada temporada regular, desde que existe o Boom Shakalaka, é o vídeo chamado 30 Recordes, e nesse vídeo aqui eu mostro, que nem o nome diz, 30 Recordes relacionados à temporada regular, que acabou de se encerrar. Quem nunca viu os vídeos de 30 Recordes das outras temporadas, vou deixar o link aqui na descrição, eles estão um pouco vencidos, né, porque já aconteceu há bastante tempo, mas enfim, o mais interessante é o vídeo de hoje, melhor média de pontos por jogo, rebotes por jogo, porcentagem de 3 pontos, porcentagem de lances livres, maior número de pontos em um jogo, mais triple doubles na temporada, que vocês sabem que é o Russell Westbrook, enfim, 30 Recordes relacionados à temporada regular 2018-2019 a partir de agora. Começando então com pontos por jogo, o líder soberano, James Harden, 36,1, 8,1 pontos por jogo à frente do segundo colocado, Paul George, o terceiro, Yannis Anterocompo, o quarto, Joel Embiid, e o quinto, LeBron James. Mais rebotes por jogo pelo segundo ano seguido, André Drummond foi o líder com 15,6, também soberano, dois rebotes à frente de Joel Embiid, depois de André Jordan, que jogou por Dallas Mavericks e New York Knicks, Rudy Gobert e, quinto lugar, Clint Capella. Mais assistências por jogo, o único que passou a barreira dos 10, na verdade, o único que passou a barreira das 9 assistências por jogo, Russell Westbrook, 10,7, seguido de Kyle Lowry com 8,7, LeBron James, Chris Paul e o novato surpresa, Trey Young. Mais roubos de bola por jogo, o vencedor, o líder foi Paul George de OKC com 2,21, James Harden no segundo, uma surpresa, 2,03, Chris Paul o terceiro, Russell Westbrook o quarto e Jimmy Butler, que jogou por Wolves e Sixers, em quinto lugar. Mais tocos por jogo, mais bloqueios por jogo, o líder foi Miles Turner do Indiana Pacers com 2,69, com 2,44, uma surpresa, Mitchell Robinson, rookie do New York Knicks, depois Rudy Gobert, Brooke Lopez e JaVale McGee. Mais turnovers por jogo, mais erros por jogo, James Harden, 5, depois Russell Westbrook, Devin Booker, Trey Young e John Wall. Melhor aproveitamento de field goals nos arremessos de quadra, Rudy Gobert, 66,9, depois Clint Capella, que havia ganho no ano passado, JaVale McGee, Thomas Bryant e Montress Harrell. Melhor aproveitamento de cestas de 3 pontos, Joe Harris, 47,4, ele também venceu o campeonato de 3 pontos no All-Star Game, depois Danny Green, Seth Curry, Stephen Curry, olha só, o Seth Curry é o melhor dos dois irmãos em aproveitamento, e o Danilo Gallinari em quinto lugar. Melhor aproveitamento de lances livres, ele que conseguiu um 50, 40, 90 nessa temporada, 50% de field goals, 40% de 3 pontos e 90% de lances livres, Malcolm Brogdon, do Milwaukee Buds, seguido de Stephen Curry, que havia vencido no ano passado, Damian Lillard, Danilo Gallinari e JJ Reddick. Mais cestas de 3 pontos na temporada, ele já havia vencido no ano passado e venceu de novo, James Harden com 378 cestas, em segundos Stephen Curry com 354, depois só abaixo de 300, Paul George, Buddy Hilde e Kemba Walker. Mais lances livres na temporada, mais uma vez ele, James Harden, 754 lances livres, incríveis, 232 lances livres à frente do segundo colocado, Joel Embiid, depois Yannis Antetokounmpo, Damian Lillard e Paul George. Mais faltas cometidas na temporada é o bicampeonato de Carl Anthony Towns, ele já havia vencido no ano passado, 292 faltas esse ano, seguido de Andrew Drummond, Patrick Beverley, Montress Harrell e no quinto lugar um empate entre PJ Tucker e o Mason Plumlee. Mais pontos em um jogo e James Harden pelo segundo ano seguido tem esse recorde, ano passado ele conseguiu 60, esse ano ele conseguiu 61 pontos, duas vezes. Depois Campbell Walker com 60, Devin Booker com 59 e aí mais James Harden, duas vezes com 58 e duas vezes com 57. Mais rebotes em um jogo, Carl Anthony Towns, 27 rebotes, Anthony Davis com 26, Anis Cantor também com 26 quando ele estava no New York Knicks, John Collins com 25 na última rodada, no último dia de jogos e Rudy Gobert com 25. Mais rebotes defensivos em um jogo, aí o vencedor é Jonas Valanciunas na sua fase de Memphis Grizzlies, ele começou no Toronto Raptors, 23 rebotes defensivos, Rudy Gobert com 22, Anthony Davis de Andrew Drummond com 21, Anis Cantor e Nikola Vucevic com 20. Agora mais rebotes ofensivos em um jogo, tivemos um empate com 12, Clint Capella do Houston Rockets e já vem o Magui do Los Angeles Lakers. Com 11, Andrew Drummond conseguiu 5 vezes, aí uma vez o Steven Adams, uma vez o Valanciunas e uma vez o Hassan Whiteside. Mais assistências em um jogo, líder soberano Russell Westbrook com 24, ele também tem a segunda melhor marca com 21, depois Cary Irving e Jeff Teague, 18, e em 10 ocasiões diferentes um jogador conseguiu 17 assistências. Mais roubos de bola em um jogo, só o Cary Irving conseguiu 8 roubos de bola em um jogo, nessa temporada não chegamos na barreira de 10 roubos de bola, ano passado o Lou Williams conseguiu 10 roubos de bola, com 7 só o PJ Tucker, e com 6 vários jogadores, incluindo 3 vezes o James Harden e 3 vezes o Russell Westbrook. Mais tocos em um jogo, também um empate, 9, Mitchell Robinson do New York Knicks, o Rookie e Hassan Whiteside do Miami Heat. Nesse jogo, se ele tivesse dado mais um toco, ele teria conseguido um triple-double, o Hassan Whiteside. Com 7, o Dragon Bender, Kevin Durant, Rudy Gobert, Jaron Jackson Jr., Michael Kidd Gilchrist, Brook Lopez, de Aveão McGee e Miles Turner. Ninguém conseguiu 8. Mais turnovers em um jogo, um empate triplo, Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, James Harden e Carl Anthony Towns. Com 10, duas vezes o Russell Westbrook, Blake Griffin e, mais uma vez, o Carl Anthony Towns. Mais cestas de 3 pontos em um jogo, aí tivemos um recorde da história da NBA, o recorde anterior eram 13 bolas de 3 pontos. Nessa temporada, o Klay Thompson conseguiu 14 bolas de 3 pontos. Depois, foram 11 do Stephen Curry 3 vezes, 10 do Stephen Curry mais 3 vezes e, também com 10, outra vez o Klay Thompson, James Harden, Damian Lillard e Paul George. Mais cestas de 3 em um jogo sem nenhum erro. Tivemos 3 jogadores que acertaram 6 de 6. Campbell Walker, Langston Galloway, do Detroit Pistons e o Malcolm Brogdon, do Milwaukee Bucks. 13 jogadores diferentes conseguiram 5 de 5 em um jogo. Mais arremessos de 3 pontos sem acertar nenhum. O líder soberano, Brooke Lopes, ele acabou o jogo com 0 de 12. Já Robert Covington, Paul George, James Harden e Shabazz Napier acabaram o jogo com 0 de 10. Mais lances livres acertados em um jogo. James Harden só podia ser ele 22. Ele também teve duas vezes de 21. Aí com 20, Anthony Davis e Joel Embiid. 19, Antero Campo. Joel Embiid de novo e James Harden de novo. Mais lances livres sem erro em um jogo. Exatamente o mesmo recorde da temporada passada. 19 de 19, o James Harden, ele tem um de 18 de 18. Antero Campo, 17 de 17. E Lamarcus Aldridge e Lou Williams, 16 de 16. Restam 5 recordes. Agora sim, aquele que eu falei na introdução. Mais triple doubles numa temporada. Mais uma vez o líder é Russell Westbrook, 34. O líder disparado, quase o triplo. Do segundo colocado, Nicola Jokic com 12. Ben Simmons, 10. Lebron James e Don Tite, 8. E James Harden, 7. Mais double doubles na temporada. Andre Drummond é o líder com 69. Rudy Gobert, 66. Vucievich, 60. Em 20, 58. E o Russell Westbrook, 57. Mais faltas técnicas na temporada. O Russell Westbrook ia liderar sozinho. Mas na última rodada, o Kevin Durant tomou uma falta técnica e empatou na liderança. 17 para cada um. E pensar que eles já foram uma dupla. Drummond Green, 16. Josh Jackson, 15. Mais expulsões, mais desqualificações na temporada. O único a conseguir três vezes, Nicola Jokic do Denver Nuggets. Com duas expulsões. Patrick Beverly, Blake Griffin, Evan Fournier, Marcus Mark, PJ Tucker, Josh Gibson e TJ Warren. Por fim, o último recorde tem uma curiosidade. Mais jogos da temporada. Com 82 jogos, todos esses da lista aí que vocês estão vendo. Se quiserem ler, pausem o vídeo. O curioso é que o Tobias Harris, ele não entrou em quadra na última rodada. Ele poderia ter chegado a 83 jogos. Por quê? Porque ele foi trocado no meio da temporada dos Clippers para os Sixers. E os Sixers estavam com um jogo a menos na tabela. Ou seja, ele poderia ter jogado 83 jogos, mas ele descansou na última rodada. Então ele ficou com 82, assim como todos os outros jogadores dessa lista. E esses foram 30 recordes relacionados à temporada 2018-2019. Que nem eu falei, a terceira edição desse vídeo. Eu fiz 16, 17. 17, 18. E agora 18, 19. Nesse dia que eu estou gravando, que é segunda-feira à noite. Os playoffs da NBA já começaram. Cada time já jogou uma vez. Já tivemos algumas surpresas. Brooklyn Nets derrotou os 76ers. O Orlando Magic derrotou o Toronto Raptors. Saniton Spurs, sétimo colocado, derrotou o segundo colocado, o Denver Nuggets. Hoje os times começam a jogar seus segundos jogos. Seus segundos jogos. Existe isso? Existe. Então fiquem atentos que logo mais vem vídeo aí falando dos playoffs de 2019 da NBA. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buxa Calaca. E nos vemos no meu próximo vídeo. Até lá! E nos vemos no meu próximo vídeo.